Nós mostramos aqui no RNTV como uma empresa investigada por desvio de dinheiro do IDEMA continua prestando serviço para vários órgãos públicos do Estado, para o próprio IDEMA, para a Assembleia, para o DETRAN. E a empresa também presta serviço a pelo menos 10 prefeituras do Rio Grande do Norte, incluindo a da capital, e entre elas a de Guamaré, que gastou nos últimos 5 anos mais de 5 milhões de reais só em estrutura de eventos com a prática. Só deixando claro que a gente está falando da prática com C, que pertence a Bruno Mello, e é diferente da prática com K, que é de Fred Queiroz, réu, numa operação do Ministério Público Federal, a mesma que prendeu Henrique Alves. Então a gente está falando da prática com C. De 2013 a 2015, a prefeitura gastou 3 milhões e 500 mil reais em estrutura de eventos. Em 2013, por exemplo, teve aluguel de estrutura de pórticos para a final de campeonato de beat soccer, que nem aconteceu. Em outubro teve jogo, a prefeitura pagou 74 mil reais por parte da estrutura. Em dezembro, outra nota, mais 73 mil reais. E jogo que é bom? Nada. Os gastos com a empresa prática continuaram até 2017. Só no ano passado foi quase um milhão de reais em eventos que não chegam a quem mais precisa. O prefeito de Iguamaré foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado em agosto do ano passado por irregularidades na folha de pagamento. Ele teve que devolver ao município mais de 3 milhões e 800 mil reais e pagar uma multa ao TCE de 10 mil e 500 reais. Com relação à final do campeonato de futebol, que não aconteceu, a prefeitura disse que, de fato, a empresa emitiu duas notas fiscais, mas uma veio com erro e foi solicitada a correção e o cancelamento. A prefeitura disse que só pagou uma nota sobre os eventos. A prefeitura disse que todos foram realizados e contratados de acordo com o preço de mercado. A empresa prática confirmou essa versão e reforçou que prestou todos os serviços para os quais foi contratada. E agora a gente vai ver como é que vive parte da população dessa mesma Iguamaré aí que você viu, que gastou mais de 5 milhões de reais em eventos, a mesma Iguamaré que tem um dos maiores PIBs per capita do país. Eu fui até lá e pude ver de perto que essa Iguamaré aí que a gente está falando não é para todos. Petróleo, sal, energia eólica. Os recursos naturais de Iguamaré fazem da cidade de pouco mais de 15 mil habitantes a mais rica do Rio Grande do Norte. O PIB per capita é um dos maiores do Brasil. 85 mil reais por habitante. Ele é maior que o PIB per capita do Rio Grande do Norte cinco vezes, maior que o PIB per capita de Natal e maior que o PIB per capita do Distrito Federal, que é o maior PIB per capita do país. Mas os ventos aqui nem sempre sopram a favor de quem mais precisa. Na comunidade Lagoa Seca, a 5 quilômetros do centro de Iguamaré, as condições são precárias. Olha aí o estado da minha casa, tá vendo aí? Pode filmar o estado da minha casa. Esse aí é o estado da minha casa, quando chove, quando chove, só Jesus. Esse aí é o estado do meu marido, tá vendo? Sabe quantas viagens dessa Bahia ele dá? Mais de 20. Mais de 20 viagens, e daí vindo, aí vindo, aí vindo, aí vindo. Que é para o modo de não ficar dentro de casa sem água. O sol castiga, a comida é pouca, falta emprego. Uma combinação que faz o tempo se arrastar sem muita esperança. O cenário é bonito, a gente está vendo as salinas lá atrás, o rio aqui. Tem uma vocação turística, inclusive, a cidade, mas aí a gente... Basta virar aqui o ângulo da câmera, eu vou virar, e a gente vê a situação das pessoas que vivem aqui. Aqui não tem água, energia elétrica também, só com uma gambiarra, né? Isso, exatamente, a gente usa gambiarra porque não tem condições de... Ó, esse rapaz fez uma... Vamos entrar aqui na casa do senhor para mostrar. Aqui o senhor vive com quantas pessoas? São três. Vou entrar aqui para a gente mostrar a situação. E quando chove aqui, como é que fica? Entra a água. Como é que fica aqui? Fica pingana aí. Como é que você queria morar em uma casa como? É que não ficasse caindo água. Nenhum banheiro tem? Tem, até bem, a gente faz assim, a gente pega um balde aí, nós faz, aí joga lá. Dentro do mal. Você tem esperança de que melhore, de fato? Ah, com certeza, né? Eu acho que aqui é Guamaranha, né? É um município que vai vir muito, né? Ganha muito. Seu Francisco não tem emprego, não estudou, mas sabe que não falta dinheiro na cidade. Falta uma distribuição mais justa desse dinheiro. A administração pública, muitas vezes, não está aplicando muito corretamente esses recursos, né? Mas, se você imagina, 85 mil reais por habitante, realmente é um valor bastante representativo para que essas pessoas tenham excelente qualidade de vida. Dona Lucineide mora com os quatro filhos nesse barraco há dois anos. Há 20, ela espera por uma moradia digna. Olha, a gente está entrando aqui no barraco de Dona Lucineide. Aqui moram cinco pessoas. Tudo aqui é gambiarra, tem muita mosca. E quando chove, só de vocês olharem, dá para saber, não precisa nem dizer como é que fica a situação. Molha tudo. E a gente gostaria que a gente fosse, pelo menos, um cidadão, né? Porque a gente não está tendo como um cidadão. Está tratado como um animal. Dá entrega às baratas. E a gente fica sem buscar solução. No canto que um lugar é rico, como Guamaré é rico, mas a gente não tem para onde correr. Feliciano é filho de Dona Lucineide. Ele ajuda a mãe como pode, mas também não tem perspectivas de um futuro melhor. Você chegou a estudar, fez algum curso, alguma chance de emprego? Não. Sinceramente, não estudei em nada. O único estudo que eu tive, mas realmente tive que ajudar a minha família. Era carregando uma telha, botando água, ajudando no que podia fazer, eu fazia. Sinceramente, eu olho, assim, para os quatro cantos do barraco, assim, e é uma desanimação totalmente da vida. Esse é o almoço de hoje? Sim, senhora. O que é que tem aí na panela? Só o feijão, na água e no sal. E esse almoço é para quantas pessoas? Para cinco. Só o feijão? Só o feijão. E se cair alguma coisa, é lá para mais tarde, né? Cair alguma coisa é o que, senhora? É o peixe. Na frente do barraco de Dona Lucineide, casas novinhas de um conjunto popular que está sendo entregue desde o ano passado pela Prefeitura de Guamaré. Mas falta calçamento, energia elétrica e água. Segundo os moradores, o carro-pipa passa três vezes por semana, mas não é suficiente. Além de ter que conviver com a falta de água, os moradores também precisam se virar porque eles não têm energia dentro de casa. Olha só o que eles fizeram. Contrataram uma pessoa e fizeram uma verdadeira gambiarra mesmo. A fiação solta por todas as ruas do conjunto mostram a situação que coloca, inclusive, em risco a vida deles, dos filhos deles, que andam e circulam por aqui. Tem muito fio descascado. Meus filhos brincam muito, principalmente o pequeno de cinco anos. Tempo de chuva aqui, a lagra, ninguém vê onde está fio descascado nem nada. A Prefeitura de Guamaré está nas mãos do mesmo grupo familiar desde 2009. O atual prefeito, Hélio William, do PMDB, teve a candidatura impugnada na Justiça Eleitoral por causa da permanência no cargo por mais de dois mandatos consecutivos de um mesmo grupo familiar. Antes de assumir o cargo em 2012, o cunhado de Hélio era o prefeito, mas o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão e manteve Hélio no cargo. Não teria derrotado nem de sair. A única coisa que me levanta é os poderes de Deus. Sobre a falta de moradia, a Prefeitura disse que entre 2013 e 2017 investiu mais de 15 milhões de reais na construção de casas populares e infraestrutura. Segundo a Prefeitura, 527 casas foram entregues. A meta para a entrega de casas para pessoas que vivem na ultra-pobreza foi atingida e agora o plano, segundo a Prefeitura, será revisado e novas prioridades podem ser estabelecidas. A gente espera que essas pessoas estejam na lista de prioridades. Sobre as casas mostradas na reportagem, o município disse que segue o cronograma de obra com previsão de entrega para abril. A gente espera que o cronograma de obra com previsão de entrega para abril.